Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Darksiders 2 pra você. Bom, e no último episódio, completamos a DLC, a Forja Abissal. Então agora a gente vai jogar essa aqui, que é o Lorde Demônio Belial. Se não me engano, no último vídeo eu falei o Rei Demônio. Então bora lá, vamos ver qual é dessa DLC. As DLCs estão sendo bem curtas, né? O que é isso? Isso aqui é a Terra. Tá bom. Eu tô usando o que? Eu tô usando aquele outro machado. Eu já melhorei ele no máximo. Peraí, é certo isso? É. Eu melhorei ele. Eita, é aquele zumbi, ó. Vou ajudar os amigos? É a Uriel? Caralho, que zona, maluco. Eu acho que é a Uriel. O que é isso, cara? É ela mesmo. Não acaba, não? Acabou. Eu acho que é o 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 que é? foi aportado pelo meu guarda de Hell Parece impossível Eu sou a verdade Você conhece esse rider Algumas de humanidade acelera a vida, eu falaria com eles Onde foram eles? Muito além da esta batalha, Horseman Eu vou encontrar eles Se o terceiro reino ainda não se extinguiu Talvez há significado para nossas batalhas além da annihilação Adeus, Death Você tem a sua tarefa e eu tenho a minha Que louco Tá bom Uriel Uma cidade do exército Procure por sobreviventes humanos Ih! Olha que interessante A gente nunca viu um humano Bom, deixa eu ver aqui Deixa eu marcar Nossa das almas Faz isso aqui Tô usando a marreta certa Tô, tô usando aqui da crit pra cacete Ok, né Vambora 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 aí meu parceiro Olha lá O que que você faz? Morreu Ele cria os espinhos esquisitos Congelou, se fudeu Ai! Não vi o nível deles Sai cacete Ué 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 Viu vinte e três Meh Bagulho ali Mas primeiro Baú Poção Eu tava vazio, né Tava na fornalha Sempre quando eu termino Às vezes de jogar Eu fico brincando na fornalha Brincando não, né No caso eu for Tentando Alcançar um nível mais alto Tá, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Ele corre pela parede? Ele corre pela parede? Ele corre isso tudo? Não acredito Não acho que ele corre isso tudo não Ih, pior que corre Tá bom, né? Esse lugar aqui lembra o metrô no primeiro jogo BOOM Coisa ali Baú aqui Cria umas foices possuídas Que dessem Bônus de Porcentagem E aí não sobe Cria umas foices possuídas Bônus de porcentagem E aí não sobe De vida A que eu tenho só cura 43 de vida por Porra Por golpe crítico Nem é todo dia que se consegue jogar crítico Pelo saco Tá, tem coisa ali e eu quero Como é que eu faço? Primeiro mergulha, né Nada? Sério? Não é possível Ah, bom, né E agora eu vou passar daqui Ah, ele sobe aqui Ih, pior que não sobe não Sobe sim Ué, não entendi Ó, tem o mogulho do outro lado Eita porra Ó, isso aí tem cara de armadilha de humano Ó, morrado por um Por uma roldana Um roldana não Um gancho com uma roldana no caso Tá Ele morre com uma tapa Posso ir pra lá mas posso ir pra cá Eu vou pra cá porque eu quero baú Ai Ó Aqui Muito obrigado poeira Mas como é que eu vou fazer isso aqui ó Ih, não fica por muito tempo não Poeira, por que ele não tá se arrastando na parede? Por que não é isso? Por que não é isso? Ele consegue descer aqui? É, consegue mas não consegue subir Porra Porra, que baú complicado Ambos né? Ambos os baús são complicados Como é que eu passaria pra lá? Como é que eu passaria pra lá? Deixa eu fazer um teste aqui Ih, eu não tenho Ih, não tenho aquele poder Ah, então esquece 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 Balsão Balsão é Balsão é uma área grande O que será que vai ter aqui dentro? Nada Ué, não apareceria um bicho nem nada do tipo, não é? Ó Ó Quem é você, mamilo? Profanador Profanador Congelou Congelou já era Foda Ui Foda Que quando eles Congelam Ele para de mirar Olha lá, ele mira em outro Aparece Aparece Ok Esse aqui ia ser um Cutscine Mas não Tá, então A chave que eu preciso Tá em um desses dois baús Ó Ó Poeira já deu Poeira já deu a dica ali Mas como é que eu vou pra lá? Ah lá Ah lá Ele não se arrasta na parede Que poderes eu tenho? Nenhum Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado Levanta Que coisa, hein? Que coisa, hein? Ah É isso Não, mais alto Não, mais alto Não, mais alto Não, mais alto Não, imbecil Mais alto Ui Quase, hein? Ah Entendi Entendeu, hein? Capê uma porrada de tiro Ah Isso aqui tem cara de ser daquelas que explode Beleza Beleza, temos a chave Devo dizer que eu não ia pensar com tanta facilidade em me arrastar pela parede e pular, não Não Isso é porque eu tô sem aquelas habilidades De me duplicar Porque senão Eu ia dar um outro jeito Não sei qual Enfia essa porra aí Abre aí Mata os cara até sem querer Olha aí Olha aí cara Eu só tô dando crítico com essa foice Ela é muito boa Pena que eu não recupero a vida Com tanta eficiência E aí? Não achei nenhum humano Não é o que? É o que? Nessa parte Que? Não é? Não é? Não é?! Não é? Vem cá Era até grande Claro que o que vai ter Veja Verão! Vem cá Olha só O cara com o tiro dele Deu até um tilt no meu Headset Filho da puta Mas ok Ele nos ajudou Não, todo mundo juntinho aqui Isso aí Tem pra cá também Eu vou pra cá Se o poeiro aponta pra um lado Quer dizer que é pro outro Que tem os baús Ou não, sei lá Eu vou escapar de mim 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 Eu só desejo falar Como é que é? Ele quer tretar comigo, é? Eita Não entendi Eita Aquele chão Isso aqui Tô controlando Não trocou Não trocou Não trocou não Não mostrou minha vida Eu fiquei confuso Ah, tu vai atirar em mim Isso, filho da puta Isso mesmo Caiu do mapa O cara criou um bug Morri Caralho Que porra foi essa? Caralho Caralho Que humano Filho da puta Cara, eu vou cair aqui É? Por que eu caí do mapa? Tá bom o jogo Cara, que merda foi essa Meu parceiro Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, só água Não dá pra dizer que a armadilha do cara não é mortal Vai Joga os inimigos pra fora do mapa Mais zumbizinhos Eu meio que não quero ficar tretando com vocês o tempo todo não Vocês são meio chatos Vocês não são divertidos São só chatos Tem um baú aqui Em cima? Como é que faz? Não Como é que eu faço isso? Ah, sim Eu esqueço as vezes que ele faz algumas coisas Tipo Poder pular de parede em parede Tipo Morte até que tá tranquilo, né? Porra Depois de um Humano Atirar numa bola de ferro Fazer você cair do Não do mapa, né? Vai Mas Sair da sua trajetória Porra, eu ia ficar Putaço Bom, talvez ele fosse falar alguma coisa Mas O bug de cair do mapa Atrapalhou Pula Tá, tô ligado, jogo Tô ligado Mas por que que tem essa porra aqui embaixo, hein? Não tem sentido É, eu não tenho poder nenhum Não tenho poder de voltar no tempo No tempo não Dos portais Não tenho poder de me duplicar Só tem a garra da morte Ué Como assim, cara? Buguei agora Como assim? Eu podia jurar que isso aqui ia ser um baú Com a chave Aqui, ó Eu não olho pro alto Mas é pico Como é que eu vou fazer? Ali do outro lado Caramba, como é que faz isso aqui? Porra, morte Sacanagem Tudo por lá Ali Como é que eu vou fazer isso? Não tenho nem ideia Obviamente é ali Ah, já sei Ih, pior que não Acho que eu só atrapalhei minha subida Bom, não custa tentar, vai Ah, não É isso mesmo, lá Eu nem reparei que tinha um Uma desse bagulho pra você agarrar Olha ele ali Eu vou te pegar, seu arrombado Eu não vou te matar Eu vou te pegar De graça Eu posso pular ali, se eu quiser Mas eu não sei se é o que eu tenho que fazer Provavelmente não Os barulhos estranhos Tá, voltamos pro lado de fora Cidade das cinzas Ó Ô, cacete Filho da puta Vai assustar sua mãe Porra O gelo aí, cara Muito obrigado Você é muito Você é muito bondoso Acabou ou não? Vai vir mais Caralho Tomou um tiro Executa Tá, vou ter que ficar Sobrevivendo aqui Pô, morte Você tá com um probleminha Meu, meu Tá com medo De acertar eles? Pera Ai, congelou no ar Ô, louco Esse rifle aí é bom, hein Eu acho que Pera aí, cara O que é mais Parece, humano Não tem sua hora ainda Hum, certo A gente vai ver sobre isso Você não é deemão Eu posso dizer tanto. Se você não quer me matar, por que me furar por toda a cidade? Eu pensei que o seu tipo não era mais. Quem? Ou o que você é? Eu sou a morte. A morte é a única coisa que me elude. Por que, depois disso, você vem para mim agora? O meu já está evacuado. Agora ele ficou mais com medo ainda. Furioso. Porra, jogo. Por que você me destransformou? Que sacanagem. Nossa, trucidamos ele. Caraca, aí o zumbizinho. Ficamos em cima dele ali. Eu não sei se o final do dia. Principalmente os espíritos. E, bem, os outros. Se eu não sabia melhor, eu diria que eles eram anjos. Não importa. Nem se preocupa muito pelo nosso tipo. Você, você é diferente de alguma forma. Você pensaria menos de mim, se eu chegaria em qualquer outro momento? Como é que os humanos ainda moram? Eu não chamaria isso de morar. Sim, meu corpo funciona bem. Mas tudo que eu moro é morto. Mas ainda, você deveria ser morto. Eu moro em baixo. Há formas de evitar os demônios. Eles não são tão poderosos, como eles deveriam nos acreditar. Eu respeito a sua necessidade para a secreção, mas eu preciso saber, como você sobreviveu? Eu fui um garoto de garoto. O que? Não importa. Você disse que nós, existem outros. Não sei. Mas eu trabalho alone. Algumas coisas nunca mudam, eu acho. Mesmo depois do Apocalipse. O que se tornou de esses humanos? Eu não sei. Eu só esperava que o seu final foi rápido. Isso é mais provavelmente. O Senhor do Demônio contou-me um tempo atrás. Ele fez um negócio. Eu vendi a minha alma. Você vê? E... E... O que mais você deram? Ele forçou-me dizer no lugar dos outros sobrevivores. O que foi esse nome do Demônio? Ele se chamou Belial. Espera. O que você vai fazer? Ele. 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 Primeiro, ele vai me dizer o que aconteceu com os outros humanos. Ele? Você está fora do seu pensamento. Aquelas coisas que nos atacaram na rua. Eles eram nada. Belial é um Dêmono do Demônio! Eu tenho salvado muitos louros, no meu tempo. O que você diz. Oh, sim. E se você vê minha alma ficando por meio. Todos gostam de me roubar? Chave do Esqueleto. Tá bom, cara. Ele se escondeu aqui, não foi? Vulgrim, vou enviar um presente para você. Verifica o mapa do não sei o quê. Tá. Será que foi essa foice aí que eu catei? Deixa eu dar uma olhada. Foice, destruidores de fogo. Dano de fogo. Dano de fogo não é muito bom, não. Vida ao executar, 257. Dano bom é o de choque e o de gelo. Pô, isso aqui eu vou voltar para onde? Essa é a minha dúvida. Volte para Uriel. Porra, teve um lado que eu deixei para trás. Mas foda-se, vamos voltar para Uriel. Ou não, eu não lembro mais. Ah, já esqueci. Ou já, eu não sei se eu já procurei. Deixa eu ver o tomo da serpente antes de falar com a Uriel. Tô com... Tô bem curioso. Deixa eu ver. Vamos ver, desce aí. Presente de Wolverine. Falha? Ah, devo estar cheio. Aposto. Aposto que eu tô cheio. Isso aí, vou vender umas paradas para ela. Fala comigo, Uriel. Por que você veio para mim, Reaper? Ué. Não, não entendi. O jogo não queria que eu voltasse para ela. Bom, então vou vender uns negócios para ela. Eu acho que não era para eu ter voltado para ela. Fiz merda. Quase certeza. Estar no seu caminho, então. Tá, deixa eu pegar um negócio ali. Ah... Saqueador gelado. O saqueador gelado foi forjado com a força oposta à do ardente núcleo do inferno. Forjado com um corte capaz... É isso mesmo. Forjado com um corte capaz de congelar qualquer forma de vida com um golpe gelado. Suas lâminas estão encantadas com maldição demoníaca que dê a energia de tudo que ela toca. Considerando ao seu portador tanto poder quanto sólida defesa. Interessante. Muito interessante. Quer ver que é uma porcaria? Não, na verdade não é tão ruim esse não. Tem uma boa probabilidade... Não, é uma probabilidade de execução. Erro. Essa aqui é dor gelada. É a lâmina, né? A lâmina tem um golpe maneiro que é esse aqui, ó. Arremessa o babuja. Vou ficar usando. Se for uma merda eu troco. Deixa eu voltar para lá para o cara. Não era aqui? É, aqui volta o esconderijo. Ah é, eu tenho que usar a chave de esqueleto. Porra. Viajei legal. Bom. Tanto faz. Eu fujo três. Tudo bem. O esconderijo das cinzas. Onde é que era isso mesmo? O esconderijo das cinzas. O esconderijo das cinzas. Aqui, né? É. Mas se eu não me engano eu deixei algum lugar para passar para lá, ó. Não. Aqui, ó. Aqui. Foi aqui que eu deixei, ó. Provavelmente deve ter um baú lá. Bom, baús não são prioridade. Porque eu duvido muito que eu vá pegar alguma coisa que presta. Cadê? Cadê essa porta? Tem que descer. Como é que eu vou descer? Acho que foi por aqui que eu vim. Eu não lembro. Eu acho que foi. É, foi. Vou subir a terraia. É um metrô isso aqui. Agora que eu... Caiu a ficha. Mas, bom. A gente vai abrir essa porta. E prosseguir com... A história da DLC. Mas isso vai ficar para o próximo... Episódio. Bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.